AOS ROMANOS 8 A NOVA VIDA DEBAIXO DA GRAÇA, SEGUNDO O ESPÍRITO DE SANTIDADE E ADOÇÃO Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. 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 Amém.